Primeiro, justamente, o que eu queria dizer é uma espécie de uma história familiar do seu pai, da sua mãe, da família e desses primeiros tempos da vida escolar, aonde estudou, antes de chegar à faculdade. Vamos começar pela família do meu pai. Sim. A família do meu pai comemora este ano 150 anos da chegada a Jaú. Ele é uma família de Itu e, inicialmente, até de Santana do Parnaíba e até antes de São Paulo mesmo. Sim. Mas eles chegaram a 150 anos lá em Jaú e serão seis irmãos que compraram uma fazendona lá, umas terras, nem fazenda. E aí se estabeleceram na cidade. Eram lá uma, digamos, uma família de produção cafieira. Todos eles tinham fazendas de café. O meu avô tinha uma fazenda. Enfim, todos eles lá tinham fazendas de café. Meu pai estudou na faculdade de Direito e era um homem muito politizado. Ele era... Ele estava... No dia da fundação do Partido Democrático, ele estava na casa do Antônio Prado, ali na famosa casa. Ele era mais da linha democrática. Sim. Eu acho que os colegas dele eram o Paulo Duarte, o Oscar Pedroso Horta, Maurício Goulart. Essa era a turma com quem o meu pai andava lá na faculdade. Aí ele participou da Revolução de 30, da seguinte maneira. Ele não foi... Ele não foi... Não aceitou convocação nem nada e se escondeu. E para sair em 30, saiu. Aí ele me contou um episódio forte que ele teve. Porque o diretor da faculdade desconheceu a Revolução de 30. Então, continuou na faculdade. Aí ele fez uma comissão de alunos e foram falar com eles. Mas como é que o senhor fica na faculdade? O senhor é do PRP. Ele disse, olha, menino, não tenho nada a ver com isso. Você vai embora, insolente e tal. Aí eles mandaram um telegrama para o Getúlio. O presidente revolucionário. Assinado por todos eles lá. E receberam de volta um telegrama do Getúlio dizendo... Não. Receberam uma pessoa do palácio que disse, olha, o interventor João Alberto quer falar com o senhor. Aí eles foram lá. O interventor estava com o telegrama. E disse, olha, eu recebi um telegrama do Getúlio dizendo para eu atendê-los. O que os senhores querem? Aí eles contaram a história e disseram, ah, pois não. Quem que vocês querem no lugar? Aí eles nomearam o professor Braz de Sousa Arruda. E nomearam... Então o papai contava isso com grande garbo. Entendeu? Bom, não demorou a se decepcionar com o Getúlio. Porque eles imaginavam que o poder ia ser entregue aqui em São Paulo para o Partido Democrático. Não é verdade? E quando o Getúlio começou a ter outras configurações, eles ficaram muito. E, sobretudo, a ideia deles era o voto secreto, universal e a Constituição. Quando o Getúlio começou a demorar um pouco isso, eu estou dizendo o que o meu pai me dizia. Então eles se rebelaram e tal. E, curiosamente, deixa eu voltar um pouco antes de 30. A coisa de 30 mais impressionante que meu pai me contou foi o seguinte. Que ele foi ver o Getúlio quando o Getúlio veio para São Paulo. Porque diz que o Orson Luiz era tão autoritário que ele permitiu ao Getúlio ser candidato, mas no Rio Grande do Sul e na Paraíba. Lá ele podia fazer campanha. No resto, ele não podia. Então, aqui em São Paulo, ele não podia fazer campanha. Então, ele inventou essa viagem para ter essa parada e essa baldeação em São Paulo. E na baldeação, diz que tinha tanta gente, mas tanta gente. Como disse meu pai, nunca ele havia imaginado que havia tanta gente em São Paulo. Foi a primeira vez que ele teve uma noção da quantidade de gente de São Paulo. Diz que foi uma coisa impressionante. Diz que o automóvel não ligou o motor. Diz que foi empurrado de uma estação para outra. E que o Getúlio só fazia um gesto muito discreto, muito contido. Enquanto o outro chorava e fazia palmas e tal. Então, esse é o clima de 30. Depois, o clima de 32. Então, em 32, ele justifica por isso. Por essas duas faltas. O voto universal e a falta da convocação da constituinte. E o fato, sobretudo, de ele botar uns interventores aqui que não tinham nada a ver com São Paulo. Então, o outro episódio curioso é o seguinte. É que eu nasci no dia do assassinato do João Pessoa. No 26 de julho de 30. Meu tio, José Luiz de Almeida Soares, era orador do Centro Acadêmico 11 de agosto. E o meu pai já tinha se formado, mas ainda vivia na faculdade. Ainda o clima dele era a faculdade. E naqueles dois, os dois ali, eu nasci na Freicaneca, na maternidade, na rua Freicaneca. Então, disse que mamãe no quarto, eu ali do lado, e os dois ficavam ali, saíam para o corredor e cochichavam, cochichavam. E a minha mãe, que é muito inteligente, era muito inteligente, virou e disse assim, olha João, eu estou bem, o menino está bem, por que você não vai para a faculdade ver o que está acontecendo? E o papai disse, e o tio já disse, ah é? Dizem que levantaram-se imediatamente e sumiram. Entendeu? De tão excitados que eles estavam. O outro episódio curioso disso é, que meu pai conta, é o seguinte. Aí ele foi encarregado de verificar com quem estava Minas Gerais. Porque havia uma dúvida muito grande. Porque Minas, em princípio, estava com São Paulo. Então, mandaram meu pai para lá. Ele contratou um automóvel em Água da Prata e entrou por Minas até um certo ponto, onde havia um entroncamento ferroviário e ele deveria saber se os trens, para onde iam, para onde não iam, e conversar ali. Então, meu pai foi lá. Olha, se há um último cidadão que podia ser espião, era o meu pai. É um desastre. Porque ele não tinha, era incapaz de uma ambiguidade. Meu pai era incapaz de uma ambiguidade. Então, ele foi. Aí chegou lá, a vila viu claramente que as tropas mineiras já estavam sendo convocadas, passava trem com soldados. E ele olhou tudo aquilo, anotou tudo aquilo e tal, e voltou. Quando voltou, já tinha barreiras na estrada. Então, diz que tinha barreiras na estrada. Na primeira barreira, desceu ele, desceu o outro. E ele tinha um salvo conduto falso, que dizia que ele era um paulista, que estava lá há 15 dias ou 20 dias, retornando para São Paulo, dado por um mineiro que era da Revolução, que deu esse salvo conduto falso. Aí ele mostrou e disse, não, eu tive 15 dias e tal. E entrou no carro, e o motorista entrou no carro, e ele sentiu que o motorista meio que fechou a cara, não gostou e tal. E ele já ficou meio assim. Na outra barreira, o motorista disse, Até ontem, quando nós viemos, o que o soldado ali que estava atirando, não percebeu. E aí meu pai, quando entrou no carro, disse que disse, olha, quando nós descemos agora, o senhor não fale nada. Porque se o senhor falar, eu lhe mato. E tirou o revólver, mostrou para ele. Também era a última pessoa que daria um tiro em alguém. Aí, disse que o homem saiu, muito assustado, teve mais uma barreira, mas aí o homem ficou quieto, aí vieram, entrou lá, e quando chegaram, que atravessou para São Paulo a Água da Prata, o chofer era mineiro, porque a Água da Prata é na fronteira. Aí o papai, para brincar com ele, virou e disse assim, Sabe quem que você carregou? O filho do Pedro de Toledo, que era o governador de São Paulo. E ele disse, eu sabia, eu sabia, também não vou fazer mais corrida para paulista nesse tempo. Isso é para contar a história, a história menor. Ele foi da coluna Romão Gomes, ele lutou lá, e depois disso ele perdeu, foi para a terra de meu pai, de meu avô, para abrir um escritório de advocacia, porque ele, em Bariri, onde meu avô tinha uma fazenda. E ali ele foi chamado pelo Silvio Portugal, quando entrou o, como é o nome dele? O Armando. O Armando Salles Oliveira, para ser promotor em Atibaia. Aí ele fez uma carreira de promotor, e foi um dos que, na verdade, articulou o Ministério Público. Ele é dos primeiros que fez o esforço muito grande para tirar o Ministério Público da alça, da alçada, do comando do governador. O promotor era um funcionário do governador. Denunciava que o governador quisesse, não denunciava. E aí meu pai disse, não, aqui não pode. E começou a reunir um grupo, doutor Queiroz Filho, o Mário Moura, e vários outros. E aí começaram a criar a carreira do Ministério Público. De modo que ele foi um promotor, assim, realmente um promotor dedicado. Eu acho que a carreira deve muito a ele, a instituição do Ministério Público. O que eu diria mais do meu pai? Meu pai era um conservador democrático. Era um homem democrático. Era da democracia. Mas era um homem do seu meio social. Era um fazendeiro de café. Com toda a mentalidade do fazendeiro de café. Mas era profundamente nacionalista, profundamente patriota. Eu provavelmente até nacionalismo patriota. Defendia tudo o que era do Brasil. Eu tinha loucura pela história do Brasil. E me contava a história demais. Porque, na verdade, ele fez um sacrifício de deixar a política. Ele era um político. Mas ele fez um sacrifício de deixar a política para cuidar da família. Porque em 30, 29, 30, meu avô teve uma perda muito grande. conservou a fazenda, mas ficava em dificuldade financeira, todos eles, como todos os fazendeiros. Então, ele viu a necessidade de manter a família. E ele renunciou, então, à política. Ficou no Ministério Público, onde ele foi absolutamente apolítico. Era impressionante o papai. Impressionante. Deixa eu dar uma paradinha para a gente. Claro, tomar um café. Não vai esfriar esse negócio. Pode parar, né? Pode, pode. Contando história. História de política, história não se eduquei. Como é que foi a Revolução de 30? Ele contou uma lindíssima. que, eu não sei se em 27, 28, 29, no tempo do Partido Democrático, na fundação do Partido Democrático, ele e o Paulo Duarte receberam a incumbência de fazer uma, fiscalizar uma eleição em redenção da Serra. Então, diz que eles pegaram o ônibus. Era uma viagem longa, muito longa, até a redenção da Serra, você imagina. Porque era tudo de terra, tudo muito devagar, né? E aí eles foram. Aí eles chegaram lá, pararam, perguntaram onde é que tinha o hotel, não tinha o hotel, mas tinha uma pensãozinha lá. Pararam na pensãozinha e disseram nós queremos nos hospedar aqui e tal. Eu disse, pois não, porque nós somos estudantes de direito e viemos fiscalizar a eleição. Aí diz que o dono da pensão, como é que o senhor disse? Nós viemos fiscalizar a... Ah, bom, então eu, por favor, deixe a mala aqui, eu vou ver se o coronel deixa. Ele saiu. Eles ficaram ali meio autônitos, né? No saguãozinho ali, na entradinha. Aí voltou sorridente, disse, ah, o coronel disse que pode ficar assim, que ele vem conversar com os senhores à noite, vem saudar os senhores. Aí disse que o homem tratou-os admiravelmente bem e tal, e fez um jantar muito gostoso e tal. Quando acabou, eles tomaram banho, chegou o coronel, parou um carrão daqueles antigos e desceu o coronel. Desceu o banho, quero ver os estudantes aí e tal. Aí disse que interrogou-os assim, você de onde é? O pai disse, eu sou de Jaú, eu sou de Almeida Prado, lá? O pai disse, sim, é isso. Ah, e você? Disse para o Paulo Duarte, eu sou de Franca. Ah, é? Então você é parente, não sei de quem e tal. O homem conhecia tudo. Um coronel, chamou-se coronel Santana. Então vieram fiscalizar, mas amanhã vocês vão ver, aqui tudo sempre foi muito em ordem, aqui não tem desordem, e pode ir lá à vontade, claro, é isso aí mesmo, a democracia, não sei o quê. Bom, dia seguinte, às sete da manhã, estávamos lá, disse que já tinha uma filha de caboclo. Aí chegou lá o juiz eleitoral, não era juiz, era um... E o coronel chegou, podemos abrir, coronel? Poder, pode sim, pode abrir. Aí abriu, sentou, fez a mesa e tal. E aquele tempo o voto era aberto. Então você tinha a cédula, entregava para o eleitor. E tinha um sujeito lá na porta, estava Jesus, não sei o quê, chegava o sujeito, ele pá. Aí meu pai reclamou com o chefe lá, falou, olha aqui meu amigo, não pode, a cédula tem que ficar na mesa da eleição, e cada um eleitor pega a cédula. Aí disse que o homem olhou para trás para o coronel, sabe o que é o jovem? É que aqui nós fazemos diferente, que o pessoal é muito tímido e tal, mas o senhor também pode, fique na porta e ofereça o seu. Dá na mesma. Ele conferenciou com o Paulo, está bem, ficaram na porta. Maria, Filizbina, não sei do quê. O cabo eleitoral dele, o papai punha o dele e o cara pegava o outro. Nem olhava para ele. Nem olhava. Quando chegou tipo 10 horas assim, tinha acabado de votar todo mundo. O sujeito virou para o coronel, coronel, terminou. Ele disse, não, não terminou não, cadê o professor? Aí o, o, é, o professor não veio, o professor não veio. Chamou o motorista dele, disse, vai lá buscar o professor. O motorista foi, voltou uns 5 minutos depois, com uma cara assustada, ele disse, ele está doente, doutor, e não vem. Diz que o tal coronel fechou a cara, mas que fechou a cara, volta lá, diz que eu mandei ele vir votar. O sujeito foi e voltou. Quando voltou, estava o professor fingindo que, um cachecol, calorão, fingindo que estava doente. Chegou, o papai disse, bom, então é um voto nosso, é um voto nosso, sem dúvida. E, pois a cédula, pois a pés que ele parou, olhou para os dois, e disse assim, se eu fosse um homem livre, eu pegaria esta cédula, mas eu não sou um homem livre, eu tenho que pegar aquela cédula. Entrou, pegou, pois ali saiu. E o papai, então, contava isso, uma importância do voto secreto. É uma coisa linda, não é verdade? porque, e aí que você viu que era a prepotência do latifúndio, na verdade. O papai contava isso, entusiasmadíssimo, sabe? E emocionante, na verdade, porque, coitado do professor, precisava, devia ser um homem pobre, devia ter uma família de homem, o tal coronel, e o coronel fez para espesenhar, para mostrar quem mandava lá. Então, esse é um pouco o clima de 30. o clima de 30, era uma... O que é muito engraçado, é que o meu pai tivesse esse sentimento, porque ele era, afinal de contas, dos que faziam isso na terra deles, entendeu? mas ele tinha esse sentimento, ele era um homem justo, ele era um homem democrata, ele não aceitava isso, embora fosse um conservador, se eu falasse em comunismo, ele não podia nem ouvir falar, porque era católico, entendeu? de modo que esse é um... e eu fui criado, embalado nessas provas, embalado nisso, porque é muito curioso, ele não fazia política no Ministério Público, de jeito nenhum, mas ele, dentro, ele só foi fazer política, aqui em São Paulo, quando ele se reconverteu, porque ele era de uma família católica, minha avó era muito católica, meu avô muito católico, e ele... mas ele, nos anos 30, 20, o Renan, aquelas coisas, virou, virou ateu, não ia na igreja, minha mãe não, minha mãe sempre ia na igreja, e ele não se opunha de jeito nenhum a que levasse, ele não tocava nisso, só que ele não ia na missa, mas daí, ele... nós ficamos próximos, morávamos próximos dos dominicanos, dos padres dominicanos, lá no Alto das Perdizes, e o Antônio Queiroz Filho, que era muito amigo dele, era um homem católico, bem católico, e o Antônio era muito amigo do Montoro, então o Montoro, o Queiroz, o doutor Cujaves, que resolveram fazer um curso de filosofia, e trouxeram para fazer o curso um frade dominicano chamado Frei Rosário Jófili, que era uma inteligência raríssima, cultura enorme, pois eu conheci muito esse homem, e o fato concreto é que meu pai reconverteu, e aí como tudo que ele fazia era seríssimo, também ele já virou um católico daqueles de não perder a missa, mas nem que chovesse o carnivete, e o papai era do dever, tudo que tinha que fazer, tinha que fazer, e eu fui criado muito assim, ele era muito, ele era um educador tremendo. E a mãe do senhor, a formação dela, ela era de que família? Minha mãe é de uma família antiquíssima de Taubaté, são os Almeida de Taubaté, muito antigos e tal, e eles eram fazendeirões lá, muito antigos, e para você ter uma ideia, um dos meus ancestrais, lá dos Almeida, foi que acompanhou o Dom Pedro, quando ele veio, em cada cidade ele recrutava os cavaleiros, precisava ter bom cavalo, ele foi da turma, então é muito antigo lá. E a minha avó, tinha um namorado clássico também, um fazendeirão lá, e o fazendeirão, na hora H, foi para o outro lado, e ela ficou muito inconsolável, muito mocinha. E aí apareceu em Taubaté, um cidadão do litoral, muito bem posto, viúvo, com montanha de filhos, um filho, uma filha da idade dela, engraçou-se com ela, e era o deputado Luiz Antão da Silva Soares. Era um cidadão que já tinha uma carreira enorme de política em São Sebastião, e era deputado da região pelo PRP, claro. E este homem, que tinha uma visão política, a meu ver, muito além da sua época, ele percebeu que o café do Vale do Paraíba estava liquidado, se o Vale do Paraíba não tivesse uma estrada direta para o litoral. Então, ele inventou uma estrada, ele concebeu lá uma estrada, e mobilizou Taubaté, Guaratinguetá, aqueles negócios todos, para construírem uma estrada que ligasse Taubaté ao litoral. a Caraguatatuba. Não, a Ubatuba. A Ubatuba. Taubaté, Ubatuba. E ele, com isso, os fazendeiros de café se juntaram, entendeu, e montaram um banco, chamado Banco de Taubaté. Todos deram dinheiro e começaram a fazer esse projeto. E ele era o deputado que defendia e lutava pela concessão da ferrovia, porque a ferrovia só podia ser feita com concessão do governo. Então, ele votava tudo com o governo para conseguir essa concessão para Taubaté. E nisso, ele empenhou tudo. Ele e um primo da minha avó, que era o banqueiro. Ele era um homem muito rico e era o diretor do banco. Entendeu? E eles fizeram essa campanha. Então, ele casadinho de novo com essa jovem antiga taubatiana e um as na cidade, uma figura assim, muito interessante. E ele, se vocês gostam de história, eu posso contar uma história também da minha bisavó. Posso? Posso contar uma história da minha bisavó? Aí, ele disse que o meu tio, filho dele, quando foi prefeito de Taubaté, montou uma, um curral eleitoral na nossa casa em Taubaté. Porque a nossa casa em Taubaté, a casa da minha bisavó, tataravó, não sei quanto, ela dava para uma rua e para outra rua. A frente era para a rua Visconte e atrás era para a rua de trás, porque a rua chamava-se de trás, porque ninguém sabe porquê, mas era uma rua de trás. Então, o eleitor entrava aqui, atravessava, tinha um quintal enorme, ali nesse quintal ele fez um churrasco, não sei o quê, porque dali ele entrava no automóvel, era levado para voltar e lá já ia embora. Então, começou a passar gente dentro da nossa casa. E a velhinha via gente diferente e achava aquilo estranho. Chamou a minha tia, ela falou, o Francisco, o que é isso aí? Esse monte de gente entrando na casa. Tão que o Zé Luiz vai fazer eleição. Uai, menino esquisito. O pai dele não fazia nada disso. O pai dele chegava lá. Deixa eu atender, porque eu preciso atender. Esse menino esquisito. O pai dele não fazia nada disso. Chegava lá na fazenda, no dia da eleição, ele vinha lá de São Paulo, chegava de noite, dormia lá muito bem. Não, chegava de tarde, a gente fazia o jantar, vinha o juízo, promotor, delegado, vigário, o seu fulano da farmácia, não sei quem, não sei quem, os fazendeiros da região, jantava lá em casa. Aí ele ia dormir. Ia todo mundo embora. Aí quando chegava ali pelas dez, começava a sortar o rojão, ele já sabia que estava eleito, pegava a mula, descia, cumprimentava os eleitores na cidade, voltava, almoçava, dormia e ia embora. Agora esse menino faz esse aranzé aqui em casa, menino esquisito. Você faz gira como era a eleição, ele ia falar com os grandes lá, voltava, estava eleito. Mas esse homem era, eu conheço pouco da vida dele, porque ele morreu logo em seguida. ele percebeu que precisava descer. Pois bem, então fizeram isso, reuniram, fizeram, o trem circulou de Taubaté até o alto da serra, numa fazenda chamada Fortaleza, que eu vi as estaçõezinhas, que meu tio me mostrou. Chegou a coisa. Agora, para descer a serra, precisava, era muito mais dinheiro, mas fizeram os cortes, todos os cortes. Eu tinha um dia que descemos para o Batuba, ele me mostrou os cortes. Ele, ele... No último momento, então, o... No último dia, ah, aí eles reuniram o dinheiro e contrataram os desenhos de todos os, aqueles, como é que é, os viadutos entre um e outro. com a casa Eiffel em Paris. Contrataram tudo. Entendeu? E, portanto, um dinheirão, né? E aí, eles precisavam ter a concessão para poder contratar a construção. E o presidente não deu. O presidente não deu, o banco quebrou. O banco quebrou, quebrou metade dos fazendeiros. Estava até a minha avó, foi uma, minha bisavó, essainha, foi uma que quebrou. eles quebravam, não perdiam a fazenda, né? Mas quebrou. Ficou em dificuldade financeira enorme e tal. E esse diretor do banco, que era um homem corretíssimo, não resistiu, porque eles é que entusiasmavam. Que o Zé Luiz, meu avô Antão, e esse homem, eles entusiasmavam o pessoal. Não, ele vai conseguir, o presidente falou isso, o presidente da província disse isso, o presidente disse aquilo. Ele, se suicidou, meu avô, quando soube, teve um ataque apoplético e ficou apoplético. Ele ficou apoplético. Então, voltando à gravação. Então, ele teve um ataque apoplético, né? E é o começo das cidades mortas. É o começo. A família da minha mãe é marcada pelas cidades mortas. Porque foi um terror. Essa figura ficou assim, logo, três anos depois, ele morreu. Três anos depois. Luzia, eu acho que é um... então, ele teve um ataque apoplético e ficou aquele tristeza na família. Aquilo era um assunto pouco falado. Pouco falado. Porque foi uma tragédia. O primo que tirou o outro... Itaubaté que caiu. A minha mãe conta, quando ela era mocinha, havia uma casa, uma casa de armarinhos na cidade. E o moço, o dono da casa, mandava um cacheirinho correr às famílias que tinham um pouquinho de dinheiro para contar que tinha chegado linha de coser. quando chegava linha de coser, avisava. Entendeu? De modo que eu tenho dois dois antecedentes curiosos, ambos políticos. O do meu pai e o do meu... dessa família de minha mãe. Que tem essa figura que eu peguei umas cartas dele que são lindas. Era uma... Muito curioso, porque ganhava eleição daquele jeito. Mas tinha uma preocupação com a cidade impressionante. Tem uma carta linda, Pila, em que ele diz a um amigo dele, acabo de sair do gabinete do presidente da província que me prometeu fazer uma escola agrícola em São Sebastião. Então, eu quero pedir a um amigo que ele está... o governo vai comprar a escola. Eu quero pedir a um amigo que tem uma chácara muito próxima da cidade que ponha o menor preço que puder. Porque, ainda que tenha prejuízo, não se esqueça que vai ter uma escola para os filhos de São João. Você imagina isso hoje. Essa carta, eu, qualquer dia, vou publicar essa carta. Eu vou dizer, olha, gente, era assim. Eles fraudavam a eleição com a maior tranquilidade, mas cuidavam da cidade com a maior seriedade. fantástico esse meu amor. De modo que eu fui criado um pouco nesse clima. Entendeu? Fui criado nesse clima e a conversa em casa era sempre anti-getulista. Uma conversa anti-getulista, porque meu pai tinha coisa e na família da minha mãe era um certo silêncio. A formação escolar inicial do senhor começou quando? Bom, eu fiz primário nos colégios das cidades que meu pai passava. Fiz o ginásio num colégio pequeno, extremamente bom. Chamava Ginásio Perdizes. era dirigido por umas irmãs, três irmãs solteronas, chamava-se Dona Júlia Almeida, Dona Lídia Almeida, Dona Mercedes Almeida. Mas era uma escolinha sensacional, muito boa. Tanto que, para vocês terem uma ideia, quando eu fiz o vestibular na faculdade de direito, eu fui na aliança francesa para estudar francês. E fiz todos os testes e a professora lá disse, olha, mas o senhor não precisa aprender língua, se o senhor quiser já entra na literatura. E eu fiz, tanto que eu não fiz, eu falei, está bem. E fiz o exame e passei, quer dizer, era uma escola boa. Depois eu fiz o colegial no colégio Rio Branco, que era um colégio muito bom. Então, essa foi a minha formação. e já no colégio Rio Branco, quando eu estava no colégio Rio Branco, é que eu entrei para a juventude estudantil católica. Isso era quem? 1946. Já com a redemocratização, já tinha saído de tudo? Já tinha saído, na redemocratização a nossa casa ficou entusiasmadíssima com o brigadeiro Eduardo Gomes. Eu fiz um pequeno Ibope e tinha certeza absoluta da vitória dele, porque minha mãe ia votar nele, meu pai nele, todos os meus tios nele, todos os meus parentes nele, ele ganhou. Aí foi um mau susto quando ganhou o outro. Foi ao comício também, aquele comício do Patemboço? Não, não fui, não fui porque não, mas assistimos. Porque meu pai era promotor, ele não se meteu de jeito nenhum, ele só torcia dentro de casa, só torcia e então a conversa era isso, mas ele mesmo não fazia nada de jeito nenhum. E eu levei o maior susto. Mas aí papai já estava se aproximando da igreja, estava nesse curso e tal, e os dominicanos muito chegados, eu fui, os dominicanos é que dirigiam a GEC aqui, Juventude Estudantil Católica. E aí eu entrei na GEC. e a partir daí eu sempre tive uma militância na igreja católica, porque depois disso eu fui para Juque. E você vem em que ano? Que ano que o senhor entra na torre da direita? Eu me formei em 53, são 5 anos, 53, 52, 51, 50, 49. 49. Na campanha de 50, voltou no brigadeiro? Votei no brigadeiro, votei no brigadeiro contra o Getúlio. Entendeu? Votei no brigadeiro contra o Getúlio. Chegou a fazer campanha? Porque já estava já nesse momento... Ah, fiz campanha. Não, fiz campanha pequena, não tinha força para fazer campanha, mas fui atrás de voto e tal, sem dúvida, sem dúvida. Eu era anti-getulista, na verdade eu virei getulista no dia da morte do Getúlio. Parece incrível. Depois eu conto esse episódio. é um episódio forte, porque eu tinha uma certa ideia de que estava a favor do povo. O Partido Democrata Cristão era a favor do povo, eu era do Democrata Cristão, e muito... os dominicanos tinham um pensamento social muito avançado, eu tinha trabalhado com o Padre Lebré, então eu tinha uma ideia de que nós estávamos a favor do povo, porque o Getúlio era contra o povo. Entendeu? Agora, quando eu vi o povo do lado do Getúlio, eu falei, mas tem alguma coisa errada aí, é possível. Se o povo está com o Getúlio, eu estou contra o Getúlio? Então, foi o começo da minha percepção, o começo da mudança de posição política. É muito curioso essa história. Hoje eu sou um getulista, eu acho o Getúlio o maior estadista que esse país teve. Com todos os defeitos que você queira ver no Getúlio. Com toda a ambigüidade do Getúlio. Eu acho que é o homem que pensou o país, viu o país. Deixa eu perguntar antes de chegar em 54. A sua filiação ao PDC, quando ocorreu? Bom, aí acontece o seguinte, eu estou, eu entrei na, militei na GEC, na Juventude Estudante e Católica, aí eu entrei na faculdade em 49 e militei na Juventude Universitária Católica. Aí, nesta época, o meu pai, o Montoro, o Queiroz, a pedido do cardeal, resolvem entrar no PDC. Porque o PDC era uma, uma legenda que tinha o nome Democrata Cristão e estava na mão de uns vigaristas aí, de uns, tipo, politiqueiro de vender legenda, essas coisas. E o cardeal disse, olha, mas é o nome da igreja, isso é um negócio muito ruim, isso não pode ser, etc. Então, eles resolveram entrar. E o Alceu Amoroso Lima, lá, no Rio, também, insistiu com eles que entrassem e tal. e aí eu entrei junto com o meu pai. Formamos um grupo estudantil lá do PDC, etc. E fazíamos parte, mas eu não militava propriamente no PDC, eu militava mais na Juque mesmo. Agora, nesse tempo, veio o Lebré para São Paulo. E essa é uma coisa muito importante, porque o Lebré criou aqui um grupo de economia e humanismo. e eles criaram uma coisa chamada SAGMAX, Sociedade de Análises de Problemas Políticos e Sociais, etc. Aqui estava o Garcês, que era muito ligado a isso, o Freitas, que era o Zé Maria Freitas, o Dr. Zé Maria de Freitas, que era, o Carlos Pinto Alves, que era dono de uma livraria chamada SAL, uma livraria muito importante, o Frei Benevenuto Santa Cruz, que fez uma livraria chamada Duas Cidades, entendeu? E eles montaram. E um pessoal da Juque se deslocou para trabalhar em SAGMAX. Eu, inclusive, fui contratado para fazer uma pesquisazinha para o Padre Lebré num grupo escolar, passar um questionário. E entusiasmamos com o Lebré, porque o Lebré descortinou para nós um outro panorama, uma ideia de outro nível, outro padrão. Chegou a dar cursos? Chegou, chegou a dar cursos, deu cursos, começamos a dar os livros dele, o Exame de Consciência do Militante, os vários livros dele. Então, nós ficamos muito entusiasmados e começamos, um grupo começou a, de fato, se integrou no grupo do Lebré. E fizeram várias pesquisas e uma outra visão. E aí, o Garcês criou uma comissão chamada Comissão da Bacia Paraná-Uruguai. E que começou a estudar todo esse sistema de hoje. Me lembro que a primeira vez que ouvi o Lebré falar sobre automóveis, disse, não é um absurdo vocês terem aqui naquele tempo, era exatamente igual agora. Tinha carro de tudo que é marca, de tudo que é tamanho. Isso é um gasto inútil, um absurdo. Vocês não têm por que ter esse número tão excessivo de automóveis. Vocês deviam ter um ou dois automóveis aqui. E tal, que era uma economia muito grande de recursos. Essas ideias assim, que nós nunca tínhamos pensado e que vieram, nós tínhamos uma formação muito moralista da política. Não pode roubar, não pode, entendeu? Não pode fazer nepotismo. Mas nós não tínhamos uma visão social clara. Quem trouxe essa visão foi o Lebré. E a necessidade de fazer pesquisa, quer dizer, conhecer o social, onde está tudo. De conhecer a realidade. Me lembro que ele, o Darcy Passos, que depois foi muito meu companheiro a vida inteira, ele era permanente lá, ele trabalhava lá. Ele foi receber o Lebré em Santos e subiu com o Lebré. E na subida, tinha uma fábrica muito grande e o Lebré perguntou, que fábrica é essa? E disse, não sei. Ele disse, mas como que você, um militante da economia, não sabe uma fábrica dessa? Porque isso é uma fonte de emprego, uma fonte de renda. Você tem que viajar com um caderninho. Eu aprendi isso e viajo assim. Você tem que viajar com um caderninho. Você anota, entendeu? Com o relógio e você anota tudo o que você vê que chama a atenção. Porque aí você compõe um mapa da sua viagem. Senão a sua viagem fica perdida. Muito interessante. Ele nos ensinou. A verdade é que Ele nos ensinou. Muito mais esse outro pessoal do que a mim. Porque eu nesse tempo estava na Juque. Fazendo Juque lá dentro. Numa campanha muito moralista. Muito moralista. Não pode colar. Sabe essas coisas? Não pode dar trote infamante. Nós comprávamos umas brigas muito mais para o moralismo. E o pessoal que foi para o Lebré foi muito mais para o social. Foi muito mais para a questão social. E a participação dentro da universidade na faculdade? Participou da vida acadêmica? Tinha chapa? A Juca era proibida de fazer política. Então nós não podíamos fazer política. Mas nós fazíamos da seguinte maneira. Tínhamos exigências morais para os candidatos. E como nós tínhamos uma força enorme, entendeu? Nós éramos muito ouvidos. Fazíamos política, na verdade. Só que não fazíamos política partidária na escola. Mas nós tínhamos muita força. Eu fui presidente da Juque e nós tínhamos... Eu era muito consultado, muito... Entendeu? E nós não aceitávamos cargos políticos. Por exemplo, o departamento de assistência judiciária, eu fui o diretor. Isso a gente aceitava. Mas não aceitava cargo político. Era uma coisa muito moralista mesmo. Entendeu? Após a chegada... Então, isso já é 53, quando se forma, está se formando, está terminando o curso e tal. Duas coisas. Uma, o seu caminho profissional, qual vai ser? E politicamente, agora já com essa nova visão, com essa presença do social, qual que é? Como é que o senhor está vendo o Brasil ainda antes do suicídio do Vale? Olha, eu era uma muito ligada ao meu pai. Muito. nós éramos... Porque papai, depois de mim, depois de mim, vieram em casa duas meninas. Ou melhor, três meninas. Entendeu? E, então, o homem da casa era eu. Então, muito ligado com o meu pai. Tanto que me perguntaram, quando é que você teve vocação para a faculdade de Direito? Eu não tive. Eu sempre achei que eu ia para a faculdade de Direito. de modo que também, quando eu terminei a faculdade, eu nem tive outra vocação, não. Eu ia para a promotoria pública. Eu preparei um concurso e entrei no Ministério Público. Eu nunca tive esses problemas, porque para mim, eu estava naquele bolo. Entendeu? Aquele bolo era tudo católico, era tudo de uma rigidez moral enorme e era aquilo. Entendeu? E o papai tinha um senso enorme de justiça. Tinha que ter justiça. Era tudo justo. E não se criticava muito a coisa social. Entendeu? Isto vai acontecer com o Lebré. Com a chegada do Lebré e com essa... É muito curioso, porque eu sou um homem de esquerda, há muitos anos socialista, mas eu vim muito devagar para o socialismo. Entendeu? Eu não fui... E foi muito mais na linha empírica. Não foi numa linha teórica. Eu sou um homem muito pouco... muito pouco intelectualmente formado no socialismo. Eu fui formando depois já muito mais velho. Entendeu? E o Padre Lebré foi esse primeiro passo? Foi esse primeiro passo. Esse primeiro passo. Que é um pensamento ainda, digamos, moderado. Sim. É um pensamento em que a igreja procura se reencontrar com a sociedade. Procura se reencontrar, mas ainda com muito cuidado. Com muito cuidado. mas tinha uma geração nisso. E o que vai depois vir com o Cavalho Pinto. Sim, sim. Agora, aí, acabou de se formar, vai prestar concurso? Vou prestar concurso para a Faculdade de Direito, para a Faculdade de Direito, para o Ministério Público. Nesse tempo morre o Getúlio. Sim. Nesse tempo eu já estou mais moço e já tenho uma posição mais ou menos forte no PDC. Sim. Porque o papai foi um pouquinho para o PDC, porque foi a turma dele. Sim. Mas tem até uma história muito interessante, se você gosta de história. O papai foi para o PDC, foi diretor, dirigente. E aí teve uma eleição. Aí o Montoro pegou e disse para o papai, olha, você, João, que é promotor público, vai examinar os candidatos. Para a gente só ter candidato honesto aqui dentro, correto, porque nós temos que... Aí o papai entrou no... Aí chegou o primeiro candidato para ele. Aí o papai foi e esmerilhou a vida do homem lá. Porque ele era promotor público, ele sabia tudo. Ele tinha ligação com a polícia, ele falava lá, sabia. Aí chamou e ficou sabendo que o homem tinha duas famílias. Aí chegou e disse, olha, meu amigo, deixa eu dizer ao senhor, o senhor não pode ser candidato para o nosso partido, porque o senhor tem duas famílias e o partido é pelo casamento indissolúvel, é contra o divórcio. É com a gente, o senhor tem duas famílias? Não, doutor, o senhor... Não, não é duas famílias, não, senhor. O outro é um quebra galho. E o senhor entende, quem não tem, né? Alto lá, cidadão. Eu não tenho. Põe-se daqui para fora. Botou o cara para fora. Aí chegou o outro. O outro, entendeu? Eu disse, olha, meu amigo, o senhor não pode ser candidato, porque o senhor está sendo processado por estelionato. eu fui ver o seu processo, o senhor está processado, não pode, a nossa chapa é só pessoas de bem e tal. Ele disse, não, doutor, isso é um processinho sem importância. Ele disse, não, senhor. Eu fui ver o seu processo, aliás, devo lhe dizer, o senhor precisa trocar de advogado, o senhor advogado está defendendo mal o senhor, o senhor vai ser preso, de modo que o senhor saia daqui, porque aqui não pode ser candidato. Aí no terceiro que ele fez isso, o montoro pediu para ele ficar na sessão de historiografia. Aí o papai percebeu que ele não era do ramo da política. Percebeu claramente e, digamos, não saiu, mas ficou lá em casa, nunca mais fez nada. E eu que assumi. Eu é que já era mais tal, mais moderno, né? Eu assumi. Então eu tinha uma projeção no PDC, tanto que em 54, quando morreu Getúlio, eu que fiz, fui o coordenador do seminário do PDC. Nós fizemos um seminário depois da morte. Entendeu? Mas um pouco antes, 53 e Jânio Quadro, que impressão o senhor teve daquela eleição municipal? Nós fizemos a campanha do Jânio Quadro fortíssima. Entendeu? E para ver se, porque o PDC apoiou o Jânio Quadro. Mas o Jânio Quadro traía todo mundo, né? Para começar, a Dona Heloá e o resto, ele traía tudo. Então era uma luta para ver se o PDC entrava. Eu me lembro de eu e o Montoro, eu e o Chopin, Tavares de Lima, carregar o Montoro, que é pesadíssimo, porque eles carregavam o Porfiro da Paz, o Jânio, o Amarante, e ninguém carregava o Montoro. Daí eu e o Chopin olhamos um pouco, vamos lá, Montoro, Montoro como? Tem que ir, tem que ir. Pusemos o Montoro nas nossas costas, andamos uns 10 metros, porque o Montoro era um touro, e num comício no Lago do Arocho. E nesse comício teve uma coisa muito interessante também que depois do comício nós fizemos uma festa, quando o Jânio ganhou e na faculdade, num restaurante lá, e estava o Domingos Velasco, que era um grande do PSB. E aí o Paulo de Tarso resolveu fazer um discurso e nesse discurso o Paulo de Tarso disse, porque nós, democratas cristãos, somos cristãos, porque tal, e fez qualquer referência que o socialismo não era cristão. Aí, o Domingos Velasco pediu a palavra, disse assim, moço, eu tenho de política mais anos do que você tem de vida e quero dizer que sou cristão e tal, e sou socialista, jornalista, nunca me esqueço disso, nós levamos um susto danado, mas durou pouco, porque o Jânio queria ser governador e não queria ser governador pelo PDC, porque não se elegeria. Ele queria ser governador com a UDN, queria ser governador com os outros partidos, com o PTB. E aí começou a disputa, e ele brigou com o Montoro, e o Montoro brigou e nós brigamos. Então, em 54, nós apoiamos o Maia contra ele. Entendeu? Nós não fomos do Jânio. Nós fomos entrar no Jânio depois que o Jânio já era governador. Ele fez um movimento para trazer o PDC. E esse seminário de 54, depois do suicídio do Vargas? Esse é fantástico. Esse foi o seguinte, a hora que o Vargas, nós estávamos certos que o Vargas, nesse tempo, o Carla Seda vinha a São Paulo. O Carla Seda tinha se convertido. Safado o Carla Seda, ele quando precisava das coisas, ele se converteu. Então, o Alceu Amoroso Lima mandou dizer para o Montoro que o Carla Seda tinha se convertido e que ele era um grande sujeito. Então, o Montoro abriu o PDC para o Carla Seda. E eu ia nas reuniões e fiquei fascinado com a verborragia do Carla Seda, que era, de fato, um orador completamente fora de série. E o muito amável, muito carioca e tal. E nós aqui tudo entusiasmados com o Carla Seda. E o Lacerda dizia não pode, não pode continuar. Ele é um perigo, ele vai dar um golpe. E nós, certo que o Getúlio ia dar um golpe. e o Lacerda e tal. E, bom, aconteceu o seguinte, aconteceu que no dia do, pouco antes, o Lacerda veio a São Paulo com a perna machucada. e, ah, essa é muito boa. Nós estávamos na casa do Roberto França, que era um amigo nosso, que tinha televisão, porque naquele tempo pouca gente tinha televisão. E fomos assistir o Lacerda com a perna machucada, contando a história do Major Rubens Vaz, e o tal, porque é a última hora, e mais não sei quem, e tal, ele fez um quadro negro, e nós, entusiasmados, e tinha uns 20, 30 caras da Juque ali, e nós todos ali, e a Marieta, minha mulher, virou assim, mas será possível que não tem um paulista que possa dar uma mão para esse homem, com coragem, para dar a mão desse homem? falou paulista, com coragem, eu me senti atacado nos meus brilhos viris, falei, tem sim, levantei, peguei, Roberto, vamos lá falar com ele no hotel, que ele estava no hotel Excélsio, aí fui lá no hotel Excélsio, peguei lá, tinha sargento, tenente na porta, estudante de direito, estudante não, eu já era formado, entramos no quarto do Carla Sérgio com o pé assim, oh, muito bem, então vocês são os estudantes paulistas, e tal, os paulistas, e coisa, e tal, vocês não fazem alguma coisa na faculdade de direito? Uma reclama, ah, fazemos, fazemos, é, já conosco, e, passei, fui para a faculdade, reuni o resto do time todo nosso, lá da Juque, montamos e coisa, e montamos um ato na faculdade de direito, aí, eu fui falar com um sindicalista comunista, e eu não sei se era o Chediac, se era o Remo Forle, a minha, minha memória não diz mais, mas era um comunista forte, cheguei lá e disse, olha, nós vamos fazer um ato para a faculdade de direito, precisa mesmo, porque o Getúlio, desceu um porrete no Getúlio, desceu o porrete, e eu então, no final, disse, bom, então, contamos com a sua presença, e vamos colocá-lo na mesa, disse, não, não, eu não vou, eu falei, como, o senhor está de acordo com tudo, o senhor não acha que o Vargas tem que cair, tal, tal, eu acho, mas, eu não vou, menino, porque, deixa eu explicar para você, o líder pode andar um passo na frente da massa, porque ele pega na mão da massa e puxa, se ele andar dois passos na frente da massa, a mão dele não chega a pegar a massa, eu sei o que é o Getúlio, mas a minha massa é Getulista, eu nunca esqueci disso, e uso muito, e uso muito, muito, e, aí, nós, chegamos lá na faculdade de Direito, Salão Nobre aberto, que era raríssimo, os docentes, praticamente todos, a mulher do Carla Cerda, era uma mulher lindíssima, com chapéu, as mulheres de chapéu, a Marieta, que é mais inteligente que eu, olhou e disse, está esquisito isso, não tem muita granfinagem, eu falei, é mesmo, uma granfinada danada, aí o Valdemar Ferreira faz um discurso em R, reitero, tudo em R, eu não sei como é que ele conseguiu falar tanto R, renúncia, e o negócio sempre terminava, não sei o que, renúncia, porque tal repórter, renúncia, e nós ali meio assim, bom, terminou aquele negócio, foram todos para um restaurante que ficava na Brigadeira Luiz Antônio, e nós fomos também, chegamos lá, sentaram-se, o Lacerda, com aquele, todos os politicões e tal, e nós, os estudantes ficamos, eu já comecei a achar aquilo de esquisito, entendeu, esquisito, bom, no dia seguinte teve uma passeata, nós fomos na passeata, não tinha muita gente, e a gente que tinha, não tinha a cara de operário, entendeu, fomos até o Jânio Quadros, o Jânio apareceu na janela, não me lembro bem o discurso que ele fez, eu sei que no dia seguinte, armamos uma caravana para ir para o Rio de Janeiro, para sermos presos, nós íamos entrar de carro, o presidente do Centro Acadêmico de Agosto, que era o Fasano, o Vitor Fasano, e íamos entrar de automóvel, para sermos presos, e sermos libertados pelos militares, imagina, e com isso ficamos em tratativas até três da manhã, aí eu fui dormir, menino dorme muito, e eu dormi demais, não acordei, acordei com a minha mãe às oito e meia, e disse, Plínio, o Getúlio suicidou-se, eu falei, nossa senhora, o que é isso, acordei, meu Deus, como é que é, como é que não é, bom, de tarde fui para a casa da Marieta, que eu já estava noivo, fui para a casa da Marieta, e reuni lá um grupinho, a cidade estava deserta, as empregadas delas estavam de cara fechada, elas que eram muito amáveis, cara fechada, a Marieta disse, não entendemos o que aconteceu aqui, tal e coisa, bom, de tarde foi aquele bolo, aquele bolo, a massa operária veio para a cidade, foram para a faculdade de Direito, só não queimaram a faculdade, porque o Canuto, era senador do PTB, e fez um apelo à massa, dramático, e aí ficou a faculdade de Direito aqui, um cordão policial aqui, e a massa aqui na frente, aí, tal e coisa de noite, fomos defender a faculdade de Direito, e eu peguei um pedacinho de pau lá para defender a faculdade, me sentia completamente ridículo, ridículo, me lembro que eu andava com o meu cunhado, o Zé Osório, na frente da escola, assim, a polícia aqui, nos defendendo do povo, e eu dizia, mas o Zé Osório, alguma coisa está errada, Zé, porque nós estamos certos, que estamos defendendo, olha os homens lá, alguma coisa está errada aqui, nós precisamos ver isso, precisamos ver isso, bom, no dia seguinte, uns dois, três dias depois, o Montoro nos convidou para ir para a casa dele, fazer uma reunião com o Padre Lebré, e o Padre Lebré fez uma explicação do que estava acontecendo, eu anotei essa explicação, numa pequena, numa folhinha de papel, e tenho até hoje, a da amarela, posso mostrar para você, e nessa ele disse assim, vou resumir para você, ele disse, este é um povo infantil, que está chorando a morte do seu pai, ele vai procurar quem matou o pai, se ele achar um, esse um está morto, ele vai arrasar, não vai achar, ele vai ficar nessa situação, se hoje tivesse um partido comunista aqui, hoje era o dia que eles tomariam o poder, hoje seria o dia da tomada do poder, mas o partido comunista está perdido, até ontem ele estava contra o Getúlio, deu uma virada de 180 graus em 24 horas, isso desmoraliza todo mundo, até eles, e de modo que o que vai acontecer é o seguinte, esse povo vai chorar a morte do pai, vai quebrar vidraça, vai queimar automóvel, vai bater num outro que encontrar na rua, depois ele vai cansar, e vai para casa, vocês, democráticos cristãos, têm 10 anos, para se tornarem uma alternativa, porque esse povo vai buscar um pai, se eles não encontrarem um partido político, com uma proposta, eles vão de novo procurar um pai, pode ser esse prefeito, histriônico que vocês têm aqui, o pai, se esse não for o pai, daqui a 10 anos, vocês têm uma ditadura militar, 9 de setembro de 1954, ele errou por quantos dias, não é impressionante? Ele errou por meses, meses, é verdade, bom, ali para mim foi definitivo, eu realmente ali, ali organizamos esse congresso, e nesse congresso, nós nos propusemos a fazer um plano de 12 anos, que ele sugeriu, que ele sugeriu, quatro anos, para nos tornarmos uma força política em São Paulo, quatro anos, para nos tornarmos uma força política no estado de São Paulo, e quatro anos, para nos tornarmos uma força política no Brasil, isso era uma ideia meio paulista, mas o Lebré achava isso, só que ele deu um conselho, vocês têm que fazer dois manifestos agora, um manifesto à nação, manifesto mais para efeito do sentimento, um manifesto pequeno, mostrando que vocês, a situação de vocês, eu sugiro que vocês contratem um mineiro para fazer isso, porque quem entende do Brasil é Minas, e outro manifesto grande, analítico, bem feito, que vocês procurem os intelectuais desse país e façam, então foi para fazer esse manifesto, que fizemos a reunião de Guararema, da qual eu fui o secretário, e fiz as atas de tudo isso, esse plano começou a ser executado, mas ele foi abridged, e foi resumido pelo doutor Montoro, que me procurou um dia de esplene, quatro anos para São Paulo, quatro anos para o estado de São Paulo, quatro anos para o Brasil, mas olha, tem muita gente me procurando para eu ser candidato a governador, a gente podia abreviar isso, aí ele abreviou, ele está abreviado até hoje, agora, deixa eu só falar uma coisa, eu estou preocupado, o seu almoço já é meio dia e 25, é melhor, vamos fazer o seguinte, você quer assim ou quer mais? está ótimo, não, mas está excelente, está muito bom, e aí